Estamos na raiva do Paulo, em Santiago, em Cabo Verde. Esta é das praias mais fantásticas desta ilha. E nós vivemos aqui, como uma razão, que é um frutiúdo. E aqui nós temos agora uma fotografia com Martins e Dalvo. Em que, com o frutiúdo, a nossa fotografia correlava o fogo de verbo, o fogo de água, o fogo de cabate, o fogo de água, o fogo de água, e o fogo de água, o natural que são, fluidos, atrativos do município e trajetivos. A construção que ocorre estudo em público, é precisamente. Digitais, com o nosso blog, as Telhacos Álvaro, e-mail, os navios, portugues, portugues, funcionem no prazer, o momento do prazer é essa a ideia que alguém pode ajudar. a dificuldade ou a força da informação, com o máximo de dificuldades que ficam, e também com a utilizabilidade do próprio meio, que também é muito difícil. A quem pensa o que é que o estudador pertence? Pensa que os estudadores são uma experiência para atrair os estudos, para que a gente venha a começar a dar o seu futuro, como todas as crianças e tal.